Olá pessoal, vem com a gente, já se inscreve no canal e deixa seu like que eu tenho certeza que você vai adorar, ok? Olá pessoal, eu me chamo Mila e eu voltinho. Estamos indo para a Cachoeira Formosa e vamos te mostrar duas opções, ok? Fica com a gente, bora lá? Então pessoal, a gente pegou 280, atravessou Jaraguá do Sul e aí pelo Vila Nova. Aí quando você chega na bifurcação, em frente a Malve, você tem duas opções, ou você pega a esquerda ou você pega a direita. Pela esquerda, segue lá Valdir. Se você chegar antes, um pouquinho antes do grupo Malve, tem uma entrada que segue em direção a Pomerode. Pomerode que depois vai pegar a Rio do Cedro. Caso contrário, você simplesmente segue reto. Nessa estrada reta, você vai em direção ao interior de Jaraguá do Sul, na localidade chamada Garibaldi. E depois pegar a cera de Jaraguazinha em direção a Palmeiras, que já pertence ao Rio do Cedro. Aqui a banana está toda protegida, estão vendo? Isso aqui é para evitar que a geada mate, né? Podemos dizer que foi de boa. Claro, o carro tem que ter força para puxar, né? Mas foi de boa. Chegando, então, na Cachoeira Formosa. Uma partezinha pequena, uma cachoeira pequena. Uma cachoeira pequena, porque sim, aquela parada para o almoço, né? Porque... Lava ali, mas não teve condições. O barulho da cachoeira é muito forte. O que a gente está falando ali é que essa é a parte de cima da segunda cachoeira. Que é, como eu falei, quando a gente chega na partezinha do camping ali, tem uma queda d'água, umas pedras ali, bem legal. Mas essa ali é já a cachoeira vista de cima. Para ir nessa beirada aqui é fácilzinho, até tem uma cerca para você não chegar tão perto, que é perigoso. Mas é bem tranquilo mesmo, é bem plano, é coisa de dois minutinhos e você está ali. Mas a parte de baixo é pano. Essa descida aí é só para quem tem músculo. Segura bem na corda. Tudo certo aí, Dona Mila? Vai rápido! Descendo a primeira parte. Vamos para o outro lado. Mais um pedaço. E aí, agora é a descida do Valdir, vamos ver. Cuida aí, Mané! E é bem molhado, bem liso. A pedra tem que vir com muito cuidado mesmo. Não dá para vir bobeando. O que eu fiz? Eu desci primeiro, ele filmou a minha descida. E aí, agora eu estou num lugar aqui sentado, bem segura, já numa partezinha que eu achei seca aqui. E aí, eu estou filmando a parte dele para a gente ver dos dois ângulos. Mas assim, não dá para querer fazer graça aqui, tá? De querer, ah, eu vou descendo e filmando porque vai se ferrar. Não tem como mesmo. Aí agora vem e é liso. Vem com cuidado também. E aí, como é que foi? Bem pão. Tem que passar por baixo. Vamos indo, vamos tentar ir levando, ver o que dá para fazer. Mas a descida é punk. Eu só vou até aí. Porque aqui eu estou vendo que eu estou usando. Espera aí, deixa eu passar por cima dela. Solta ela um pouquinho. Deixa eu passar por cima. Eu vou ficar parada aqui, esperar tu descer. Depois tu pega o celular para nós não fazer besteira. Vai. Então é legal. Olha aí. Isso, vai até lá embaixo. Depois eu filmo a minha subida. Depois tu filma a minha subida. Olha a pedra. Tem um caminhozinho ali que você faz. E ele te leva à beirada dessa cachoeira. Depois nós vamos descer para ir ver ela lá de baixo. Aqui devia ter, sabe o que? A GoPro de cabeça. Vai embora. Pode ir, pode ir. Pode ir. Ó, essa é a parte que eu falei. Tá vendo? Ela não é tão íngreme. Mas assim, a gente não tem muito apoio. E as pedras são larvas. E muita raiz de árvore. Então o ideal é ir pela corda mesmo. Vai indo. Vai até sumir. Vai embora. Até tu sumir. Vai. Se tiver contorno, vai. Até tu sumir. Então segura aí. Vai com aquela corda lá em cima, tá vendo? Desde lá em cima. Tem aquela corda ali, ó. A cordinha a gente veio lá de cima. Passou por aquela fenda. Aí desceu aqui. E aí agora aqui. Aqui tá mais de boa. Vamos dizer que assim de boa. De boa não é. Mas é mais tranquilo já, ó. Já o chão não é. Hã? É, a gente pensou que aqui tava de boa, de boa. Tá vendo? Mas é só pra conhecer aqui, ó. Ó, não. É isso mesmo? Beleza? Tá conhecendo então. Vamos lá pro outro lado. Ó, pelo jeito tem gente que dorme aqui, ó. A fogueira. Vamos lá. É, aqui é tudo bem íngreme também. Tem que ir com muito cuidado. É. Meio que escalando. não dá para dar o grau de dificuldade que ele considerou lá 9 só que é assim claro que tudo vai depender do seu condicionamento físico e eu acho que o principal é coragem também porque o fator medo pode te impedir já de você descer a primeira parte que é a parte da corda esse ali já é um fator forte depois só vai é que depois que você começa a descer também não tem mais como voltar mas é de boa gente só dá para ir e o visual promete vamos lá ver tem umas partes aqui que realmente tem que se segurar mesmo e não queira vir para cá com all star chinelo não quando eu digo um bom calçado não é a marca viu pessoal não é a marca até porque até porque eu já tive bota de marca que entrou água porque eles falam que não molha não molha todos eles molham então mas vai do gosto né mas quando eu falo um bom calçado é um que se ajuste bem no seu pé uma bota assim ó e aí ajusta ela bem no calcanhar ó essa bota aqui aí ajusta ela bem no calcanhar para ela ficar bem presa porque aí você não tem como torcer o pé e uma bota que tenha uma boa aderência embaixo e aí e aí e aí e é bem do jeito que a gente gosta passa todo esse trabalho desce chega aqui curte um pouquinho e chegou a hora de voltar a fazer toda a escalada de volta agora a Mila subindo, o último trecho antes de passar pelo túnel olha lá, olha a bunda como é que está já, linda agora entrando no túnel, pronto para escalada vai escalando aí Mila, que aqui o negócio pega vai, vai escalando aí essa parte realmente é a pior, tanto na descida quanto na subida mas vale a pena vai lá que o negócio é apertado nessa fenda, é só na base da corda aí, primeira parte, agora vai para a segunda parte, vai que ela vai desaparecer aos poucos no meio da pedra mas é bem pau, bem show, já sumiu olha o pontinho, pontinho laranja lá em cima se você ficou com a gente até aqui e gostou, nosso muito obrigado não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativa o sininho porque logo vão ter mais aventuras que a gente vai dividir com vocês um abraço e que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser